Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todas as pessoas que nos acompanham, eu só gostaria de deixar registrado, senhor presidente, sobre alguns fatos que aconteceram na semana passada, que foi a reunião com a prefeita e também a questão da nota que nós emitimos, como se não havia consenso entre todos os vereadores, eu achei por bem fazer a nota do meu nome, eu prefiro agir assim, porque toda vez que você está agradando alguns, você está desagradando outros, então eu procuro ser o menos parcial possível. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo sim conversar com a prefeita, independentemente da processante que está em curso aqui, pelo seguinte, Carlão, a processante tem que seguir o seu rito, deve acontecer, amanhã já tem reunião, mas nós não podemos, nos próximos 90 dias, só tratar desse assunto. Processante, 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 processante. Com todo respeito à imprensa, a imprensa quer saber o que está acontecendo, mas nós temos outros assuntos para tratar na nossa cidade. Nós temos que seguir cobrando e aguardando para fazer um bom debate, lei de uso e ocupação do solo, nós temos que seguir cobrando a PPP do lixo, PPP da iluminação e a ETE, Manelo Zila. Vossa Excelência, que há tantos anos toque esse assunto. Como está a situação da ETE? Nos chega informação, ou informações, de equipamentos BREL que foram comprados, adquiridos por milhões de reais e que estão parados lá. Como eles estão? Como que está armazenado? Está com uma lona? Chega informação também que alguns equipamentos precisariam, o vereador Marcelo Afonso, de ligar, de funcionar, que não pode ficar parado. Eu não sei se essa informação procede ou não. Se procede, está sendo feito esse... É igual carro que fica parado na garagem, de vez em quando você tem que ir lá e dar uma partida. Será que isso procede? Então, gente, vocês desculpem alguns vereadores que, por algum motivo, desagradou o fato de eu chamar a prefeita aqui para uma conversa institucional, reservada sim, mas não tem nada para esconder. Nós não temos nada para esconder da população. Eu apenas quero fazer um gesto para a população, que eu não sei o Executivo, mas, pelo que eu percebi, ela está disposta a seguir trabalhando. Mas, por parte deste presidente, nós não vamos parar a cidade ou parar as discussões para responder vídeo publicado em rede social. Não dá. Não dá. Nós não... Por parte desta presidência, foi isso que eu falei com a prefeita, que se ela, quando ela tiver problema com alguns vereadores aqui, que ela possa nominar, que seja direto. Porque, se não, cada vez que ela ataca uma quantidade grande de vereadores, ela está também atacando a instituição. E a cidade não quer isso. Eu, sinceramente, gostaria muito de iniciar uma semana com paz, para que a gente possa realmente discutir a cidade. Mas, a gente percebeu que não começamos com tanta tranquilidade assim. Então, fica aqui esse meu registro. E também, a questão que eu tenho que deixar registrado aqui também, é a questão da reclamação da população que, para se cadastrar ou renovar o Cade Único, quem fez a solicitação agora, no final de junho, só tem agenda para setembro. São dois meses de espera para essa população ter acesso aos programas federais, ter acesso a uma cesta básica e tudo mais. Então, assim, precisa mudar isso. Nós não podemos, num momento de tanta dificuldade da população, e isso eu já falei que a própria secretária tem que encontrar alternativa, para que os próprios CRAS possam fazer aí o cadastro dessas pessoas no Cade Único. Não dá para ficar centralizado tudo em um único local, que é aqui em frente à Prefeitura, e as pessoas estão tendo muita dificuldade de ter acesso ao Cade Único. Fica aqui o apelo desse vereador para que a população possa ter acesso com mais agilidade. A fome não espera. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.